Olá mulherada linda, tudo bem com vocês? Começando esse vlog aqui, olha, com uma cara mais digna, bem arrumada, porque nós vamos fazer a única coisa que tem pra fazer nesse isolamento social, nessa quarentena, que é o que? Ir no mercado e esfriou gente, esfriou, então tô aqui colocando roupa de frio, que gostoso, e nós vamos levar com vocês, levar com vocês, levar vocês pra ver essas compras, nesse isolamento social gente, as nossas compras mudaram um pouquinho, tanto porque eu tô fazendo bastante receitinha aqui em casa né, então eu tô usando bastante algumas outras coisas que tipo não usava muito, E esse mês acabou muita coisa, e ficar comprando só aqui no mercado perto de casa é muito caro, então a gente vai na tacadão, e a gente também vai fazer compras pro meu cunhado, e também vai pegar algumas coisinhas pra minha sogra, então gente, vai ser bastante coisa, e é isso, bora lá com a gente Olha só gente, de jaqueta já, esfriou hein, esfriou de verdade, bota, se arrumar pra ir no mercado gente, quem nunca? A gente veio aqui no centro gente, pra pagar conta, fazer as coisas né, de gente grande, e a gente chegou aqui, e as lojas de capinha de celular tava aberta, então eu parei e comprei a capinha pro meu celular, comprei a película né, mas tava muito engraçado gente, que tô atendendo né amor, fechada a loja, aí tipo, você queria ver o produto, eles pegavam, um produto, enfiava numa sacolinha, e falava pra você ir, tipo, alguns metros de distância da loja, pra você ver as coisas que você queria escolher, tipo, eles confiando totalmente na pessoa né, porque se é uma pessoa ruim, pega o negócio, vai embora, rouba né, Ai, ai, mas é o jeito né, pra conseguir dinheiro, mas eu acredito que eles estavam abertos assim, tanto por conta do dia das mães também Eu já gravei mostrando pra vocês gente, a capinha, mas tava balançando tanto o carro, que eu decidi mostrar de novo, então eu comprei essa capinha, simplesinha, ela é de borrachinha, então bem gostosinha, e coloquei também a película de vidro Aí agora a gente chegando aqui, que cidade que é essa mesmo, amor? Lorena Lorena Ai, eu sei a Jéssica tava aberto gente, fiquei doida, eu e o Lucas pirou né amor, a gente queria tudo, já queria um sítio gente, pra ter um monte de planta Olha que coisa linda, a tulipa e ciclámen, ai gente, sério, eu sou apaixonada na ciclámen Só que essas não são pra mim não gente, é pro dia das mães, essa aqui é pra sogrinha, e essa aqui, a ciclámen é pra avó Olha só esse botãozinho que tá ali Ai, é lindo, ela desabrochando Não, e tá parecendo um gancinho né É, um gancinho Olha que bonitinho esse daqui, vermelhinho Ai gente, é lindo Não quis arriscar gente, trouxe as plantinhas pra dentro do mercado Eu tô com um carrinho, o Lucas tá com outro Pra lista do irmão dele, vocês vão ver gente, vai sair esse carrinho cheio Olha isso gente, mas não estranhem, tá, é porque eles tem um restaurante e uma lanchonete né amor É por isso que tem bastante coisa Aí dessa vez gente, eu vou fazer diferente, pra não mostrar depois lá em casa as compras Eu já tô indo mostrando pra vocês tudo que eu tô pegando Então o que eu peguei é o que eu já mostrei pra vocês Tem farinha, açúcar, arroz Três suco de pozinho, pras horas de emergência E um guaraná Sempre me perguntam qual shampoo que eu uso gente É esse aqui ó, da Trezemê, hidratação profunda Desde que eu casei, eu e o Lucas usa ele E é o que mais dá certo com a água de cruzeiro E por que que eu falei da água de cruzeiro gente? Porque a água de cruzeiro deixa meu cabelo muito oleoso Então antes eu usava euceva e agora não dá mais pra mim usar Eu vi esse de capim limão gente, fiquei com vontade, vou levar ele Eu nunca usei gente o lavar roupa líquido da Ares Mas olha o preço, R$8,89, vem dois e com um amaciante Enquanto só um aqui ó, R$4,45 Vou levar pra experimentar Azeite Olha só gente Ainda não tem nem como comparar com o outro E eu estava aqui gente, analisando o carrinho dos outros Porque ficaram falando que meu carrinho é muito bagunçado Gente, eu nunca parei pra pensar em arrumar carrinho As meninas falou que arruma limpeza, produto de limpeza Com produto de limpeza, comida, as coisas assim E gente, eu vou vendo onde tem espaço e vou colocando E aí hoje eu vi cada carrinho bagunçado Tipo as coisas jogadas, jogadas mesmo Então A única coisa que o carrinho organizado que o Lucas dele está mostrando aqui É perigoso tombar para o lado, vou mostrar pra vocês Olha o carrinho dele gente Não, mas aqui ainda vou colocar um monte de coisa Vai tombar para o lado Ai que perigo Vai fazer a curva, vai tombar Colorífico gente E um orégano Do outro? Espera aí que meu marido coloca esse aqui Compensa mais gente Esse R$2,29 Ai gente, minhas orelhas estão doendo com essa máscara O elástico é muito grosso Aqui é assim gente O Lucas não come, mas aí eu como Aí eu vou pegar então Mas eu quero qual, Nescau Ou Sucrílias Nescau Sucrílias Aí eu quero Nescau 2 Música Olha a diferença de preço gente R$21,90 O Nestlé Um quilo E o garoto R$31,90 Um quilo É claro que nós vamos no Nestlé Cansei gente, tô com meu pé doido Olha só Isso aqui foram as compras Ali tá Ali tá o carrinho que o Lucas tava Nossa gente Não aguentava mais Tá doendo tudo Minhas orelhas O elástico da máscara é muito grande E eu tô com uma zafta Muito tensa na boca Aí a boca tá toda ressecada Porque não tô enchendo Ai que sede que eu tava Vou mostrar pra vocês então O valor da compra E hoje eu vou perguntar pra vocês Se vocês gostaram De gravar assim Dessa forma diferente Eu mostrei tudo pra vocês Gente Tudo, tudo, tudo Que eu peguei Eu mostrei pra vocês Só o refrigerante Que eu peguei E não tinha mostrado Mas depois eu mostrei ele no carrinho Mas o restante Eu procurei também mostrar o preço pra vocês Então dá pra vocês Tipo fazer uma comparação E também onde vocês moram Com os preços Então essa é a listinha gente Pegamos bastante coisa Deu 64 itens O Lucas falou E no total Deu 270 Teve 2 reais De desconto No final deu quanto? Porque 268 e 36 A gente pegou bastante coisa Assim necessária E eu achei que o preço Deu ok O que vocês acharam? Só falta o que agora? Mistura, né amor? Mais mistura Mas tipo É praticamente a nossa compra do mês Vai ser pouquíssimas coisas Que a gente vai comprar É tipo pão Mistura E ovo É isso aí gente Mas Assim o que a gente come durante o mês Tá aqui Oi gente Hoje é outro dia E eu tô vindo finalizar Esse vlog Aqui hoje Ainda toda maquiada Mas é porque eu tô gravando vídeos Tá gente Então eu só quero Finalizar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aí o like Compartilhem com suas amigas E se inscrevam nesse canal Se você é novo por aqui Um beijo Que Deus abençoe a vocês E tchau, tchau